Terra do Fogo, finalmente achei pessoal, dei uma explorada lá por cima, não achei, teleportei e tal, enfim, achei Blazing Lands que tá aqui. E galera, eu acho que eu vou meio que comer a largada nesse Breakthrough, porque eu tava vendo aqui, a única coisa que me falta é esse negocinho aqui. Mas eu tava comparando, eu ganhei esse negocinho aqui, certo? Esse negocinho aqui, ele tem os mesmos exatos stats desse aqui, a única coisa que ele troca é vitalidade, que tem ali, por um pouco mais de energia. E assim, energia também é bom, obviamente, vitalidade também é bom, mas assim, não é que um é melhor que o outro, eles são um pouco diferentes, é só isso. Tem outros aqui que parecem que são bem mais fracos, tem 3 status cada um, mas esse aqui de essência do cosmos não, esse aqui tem 5 status, como todos os outros aqui. Então eu acho que eu vou pegar ele, ele é tipo uma alternativa, acho que não é uma má ideia, vamos pegar esse bagulhinho aqui. A única coisa que me falta é o Ki do Fogo e por minha sorte, quando eu cheguei aqui na área do fogo, eu encontrei o boss da região. Então vamos dar um pau nele aqui, lembrando também que eu tô usando finalmente meu amiguinho bichão lá. Então vai ser bem mais fácil. Bora! É hoje que a gente faz o Golden Core. Vem trazendo, vem trazendo. Boa, trouxe pra lá. O fato dá pra tentar pegar. Foi! Foi! Beleza! Então, Levitrium, Dark Gold, Riot Gold. Isso pode ser usado para melhorar o artefato do Lightning Smasher. Ah, é específico pra cada tipo de artefato. Epiphany Book também, Ki Condensation. Pra mandar um item do nível 2, né, quer dizer, 3 para o 4, pra virar Golden Core, né. Um item não, não, mais Kill. Muito bom! E foi esse Golden Core, o Heaven Earths... Ah tá, esse aqui é um dos artefatos menores. Interessante. Bom, é importante que a gente pegou um Ki mais purão, né, o vermelho. Então, pelo menos, mais um Ki aí pra diminuir a chance da gente ter que cair uma tempestade de raios durante o nosso break, né. Bom, por que não? Vamos dar um pau nesses caras aqui que vão aparecer, apesar de que, né. Ki de fogo desnecessário. Chama aí o bichinho pra ele resolver. Logo, logo ele liga a skill de dano em área. Aí acaba a palhaçada. Pronto. Sim, apareceu um BG Elite ali no meio. Nós nem vimos. Certo? Perfeito. Outra coisa, no caminho aqui também eu achei outro zumbi. Terceiro zumbi. Só que esse aqui é um Golden Core. Então, tá aí já guardado. Inclusive, vamos ver o que veio. Golden Core, Leonid Spirit. Ele é um Leonid Spirit. É verdade, acho que é isso. Tá, vitalidade, 14 mil e tal. Veio com um pouquinho de força. Nada de excepcional nem nada, mas enfim. Bom, não sei, né. Olha lá o bichinho Golden Core e tal. Todos no mesmo nível do meu BG Elite. Só que, deixa eu ver, 2.400. Pior que eles são realmente bem parecidos. Só que esse aqui realmente tá com status acima do normal, tá vendo? Quase todos os status dele estão acima do normal. Só esse aqui até que tá bom também. E dá pra evoluir ele bem. Bom, logo logo eu vou pegar o Golden Core e a gente vai poder fazer uma evolução mais certa, né? Sair da área do... Cara, esse aqui é o enrolão. Será que eu vou falar com ele? Tá, ele está olhando umas notas na sala e falou. Olá, meu salvador. Eu tenho uma exploração no Realm Místico. Quer ir comigo? Bora. Ai, caramba. Vai dar desgraça isso aí. Líder, eu... Pra fazer o desenvolvimento da seita, eu gostaria de realocar uma galera. Tá bom. Você quer lutar? Vamos lutar. Na verdade, eu vou invocar um bicho, você vai levar umas pancadas e vai acabar. Não quero nem saber qual que é o seu nível. Ou não, né? Se for o Nascente Sou, acho que não é não. Você virou aquilo? Virou. É, eu posso... Eu mesmo posso dar bastante dano nela, então... Certo. Já que a Lack gastou o tempo pra vir e tal, Não tem motivo nenhum pra gente não fazer um Sparzinho. Um monte de conhecimentos. E... Mais uma vez. Mais um cara querendo vir... Seu problema é de ter boas relações com muita gente, né? Apesar de eu não ser a coisa mais bela do mundo, Que nem na... Na play de teste que eu fiz. Ainda assim, a gente tem o problema de ter bastante relações positivas. Aí eu falo, ah, beleza. Vou então fazer as pessoas me odiarem. Então, qual é o problema? Se você fizer isso aí, vai... Vem um monte de gente querendo lutar de mentirinha. Aí vem um monte de gente querendo lutar de verdade. O que também não é a pior coisa do mundo, né? Porque você pode usar... Essas lutas aí pra pilhar e ganhar uns itens e tal. É verdade, não. Eu posso tentar roubar um artefato, já que eu não posso consertar o meu. Vê se alguém tem um artefato pra... Pra eu catar. Tá, e um monstro com forma humana sai da floresta e faz uns barulhos. Os seus sons esquisitos indicam que ele perdeu sua mente aí. Tá doido. Ah, um blood puppet. Ele está ouvindo a voz. Ele ficou em frenesia e vai atacar. Você é um tolo? Pergunta... Tolos, seja pronto para lutar. Minhas desculpas, meu salvador. É tudo minha culpa. Você pega os tesouros depois de derrotar, ok? Minha culpa. Ah. Por que? Era pra ser um negócio super perigoso isso aqui? Enfim. Resolvendo. Dá? Não dá. Apertei duas vezes, ué. Aí, ele foi ferido seriamente, caiu no chão. Tá, o que desviado do blood puppet não é mais de um ser humano. Deveria acabar com o seu misério? Só... Tá, eu sigo sua decisão. Ok, então... Você pega o tesouro e deixa aqui. E eu vou fazer outras coisas. Hã? Não tô entendendo. Mas, enfim... Ele tá pegando... Eu tô ganhando bastante coisas, né? Comunicar com os fantasmas... Pra mandar pro campo de batalha pra lutar por mim. Esse aqui é pra conectar com a terra. Pra capturar a alma das criaturas. Reduzindo a agilidade dos inimigos. E dando um monte de dano. Caramba! Um monte de dinheirinho também. Stardust. Vamos ver o que ele quer. Os cultivadores na sua frente estão mantendo, né? Um negocinho. Com energia. Estão falando sobre... Ou, você sabe da pessoa que tá destruindo esses selos dessa vez? Pessoas? Talvez seja uma única pessoa. Nosso sênior... Nosso irmão mais velho... Encontrou uma pessoa seguindo o nosso alvo. Hehe. Parece que... Um... Uma competição oculta. Entre eles. Quem vai ganhar nos seus olhos? Ei, você quer que o nosso irmão mais velho morra? Não é morra não. Perca. Eu não disse isso. Eu quero terminar essa tarefa irritante o mais rápido possível. Voltar pra... A nossa seita. Para lidar com os nossos próprios problemas. Aí eles vão embora. Então eles estão fazendo. E esse cara tá destruindo, é isso? Eu acho que é. Resolve. Coloque digital. Enfim. Ele foi ferido seriamente. O monstro segue ele com passos devagar. E depois que seu inimigo acaba de usar todas as forças, ele vai e começa a falar com um sorriso. Tá, me desculpe. Eu... Que eu não te disse que você já estava morto. Existir como um monstro sem mente deve ser bem chato, não é? Por um instante. Não vai ser muito doloroso. Hehe. Aí ele dá um olhar. É... Enquanto o Zwangmo acerta a parte vital dele. O Blood Puppet se torna imóvel. Depois de... Dar uma chacoalhadinha. É... O Zwangmo abaixa pra procurar alguma coisa antes de sair. É, rapaz. Ele tá fazendo coisa que não presta aí. A gente tá participando. O que vai ser interessante ver qual que é o resultado dessa tranqueira aí. Seguinte. Golden Core. Golden Core também. Certo. Golden Core sem nada. Vamos tentar falar com esse maluco. Discutir minha... Minha seita. Olha, super legal, cara. Chega aí. Bora. São de uns caras aí. Aí, aceitou entrar como iniciado. Boa sorte. Desde quando, né? Por que não? Golden Cultivator também. Golden pode ter chance. Se tiver uma boa impressão legal. É, não tem uma boa impressão super legal. Mas, ainda assim... A gente pode tentar. Manda pra outra vila ali. É. Meio difícil. Meio difícil. Eu não sei se tem requisitos mínimos, né? Ou se é tudo questão de porcentagem de chance. Mas, enfim. O importante é... A gente vai descansar. Ficar tudo, né? 100%. E o que eu gostaria de fazer, então... Vamos lá. A gente vai pegar os keys. Vamos pegar todos os negócios. Então, materiais. Bora. Fire key. Não, pera aí. É orb key, né? Orb, orb. Orb. Bom, orb. E orb. Temos, então, materiais. Só pra confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis orb keys. E agora, né? Os materiais do break. Então, a gente vai pegar uma dessas. Outra deixa aí de guarda. Ou, né? Pode vender. Inclusive, spawnou outro desses bichos. A gente pode ir lá tentar pegar de novo, né? Pra ver se ele vem naturalmente mais forte. Tá, tem os tesouros de nível mais alto. Tem esse aqui, que é praticamente a mesma coisa, né? Mesmo nível dos outros. E aí, restante, restante. Tá bom. Deixa aí. Isso aqui eu acho que é consumível pra gente usar e soltar a raiva do outro lado. Pode ser interessante. Então, isso tá cheio. Tá, não vai estar cheio por muito mais tempo. Vamos lá. Condensation. Vamos fazer o breakthrough. Na cidade. É verdade. Tem essa parada, né? Você faz na cidade. Será que as pessoas não podem morrer? Porque tinha uma pergunta. Qual Golden Core eu vou fazer, né? Vamos fazer o melhor. Tinha uma pergunta de um debate que fala. Ó, se você fosse fazer um breakthrough, aí vai começar a ter uma tribulação. E você tá na cidade e muitas pessoas vão morrer. O que você faz? Você continua dando-se às pessoas. Você tenta te proteger. Você interrompe o breakthrough. Eu não sei se tem essa mecânica no jogo. Mas, em todo caso, vamos fazer longe da cidade, né? Faz algum sentido isso. Vamos lá. Vamos lá. Pegar um mais forte. E aí, ó. Tá vendo? Esses aqui eram bem mais fracos. Esse aqui é equivalente. Beleza? Agora, a gente vai precisar da pureza pra ver a chance de fazer o breakthrough corretamente. Certo? Estamos aqui com 64%. E vambora. Foi. Não importa os destinos. Até me comentaram, né? De ir pra outras seitas e visitar e trocar pra pegar destinos únicos que algumas seitas têm. Mas, cara, eu tenho que pegar, falar em bug em todos os levels. Então, não tanto faz. Meu destino é o único, né? Então, vamos lá. De novo. Insetinho. Até isso aqui virar um dragão. Então, o inseto imita seus movimentos. Como se ele estivesse tentando fazer um breakthrough também. E... Mas, tudo que ele tá fazendo, né? Tudo que ele tá conseguindo fazer é te fazer dar risada. Isso é. Até sair uma fumaça de novo. E você desmaia mais uma vez. Antes de você cair, você viu um inseto gigante com... né? Na sua frente e te olhando com um certo desprezo. Você acorda três dias depois. O inseto ainda está ali. Só que ele é um pouco maior. Primeira vez que ele cresceu. Da outra vez ele fez fumaça, mas ficou do mesmo tamanho. Odencore. Beleza. Ganhamos, então, mais alguns anos de vida. Mais um monte de atributos. Lembrando que o ataque e a defesa são super importantes. Vocês viram, né? Na última luta, a gente simplesmente não interessa se você tá fazendo os breakdowns. Se você tá muito abaixo, cara. Você não quebra a defesa dele. Você dá um de dano. Exatos um de dano. Então, aí é meio embaçado, né? Vitalidade, né? Mil e pouco. Poderia ter sido 1.300, mas compensação também, né? A nossa energia poderia ter tido 80 menos. Então, foi uma troca disso pra isso. Os dois são úteis. Então, ok. Lifespan também. Tá? Mais alguns negócios. Beleza. Então, ok. Sogum Daycore. Poderia ir lá meditar, né? Até fazer o break. Usar esses dois breaks facilmente. Na nossa seita. Não seria difícil. O Origin Spirit vai precisar do quê? Azul e Boone. Lord of the Beast. Cerulean Quati. São apenas quatro dessa vez. Peraí, peraí, peraí. Origin Spirit? Um método só? Não tenho escolhas, né? Um dos seis materiais que a gente precisa pegar. Então, no caso, a gente pega essa, né? Melhor pílula, se possível. Mas isso aqui é só pela chance. Então, meio que whatever. A gente toma uma tribulação na cabeça e tá tudo certo. E aí a gente faz, então, os materiais. A única coisa que a gente vai ter que pegar, então, são esses quatro materiais. Esse breakthrough aqui parece que tá um pouco mais fácil. De cinco. Um dos dez tesouros, né? Cinco dos dez. Então, foi assim. A gente fez o melhor Golden Core possível. Beleza. E o nosso inseto é um pouco melhor. Você é incrível. Muito bom. Continui assim. O que deu aqui? Estava quente. A gente viu uma área que tava nevando. Entrando na área, nós achamos um lugar cheio de ki. Vamos cultivar. Um pouco mais de ki. Boa. Muito boa. Tá. Então, agora a gente tá mais forte. Falar com as galeras aqui. Tá. Com esse poder de Golden Core, a gente tem muita coisa pra fazer. Mano do céu. Eu vou ter que fazer, então, muito farm de dinheiro, né? A gente vai precisar de muito Spirit Stone. E a gente também vai ter que aprender várias coisas aqui, né? Várias habilidades. Inclusive, pelo menos, eu vou poder repor muita coisa. Muita coisa mesmo. Por causa dos nossos negócios de seita. É o seguinte. Embaixo estamos de boa. Ali embaixo, resolver o problema do fulano. Bright Firebird, tá? E teria que também, talvez, resolver os passados de fogo. Não sei se vocês perceberam na última vez que a gente viajou, né? Por aquele território. A terra queimada tava gigante. Eu acho que ele vai comer o mapa inteiro se deixar assim. Também tem esses negócios, né? Eu fiz um Spirit Lock. Foi esse ou esse? Eu acho que eu tinha feito esse, né? Tem mais um ali. Aparentemente, tem mais um ali. Enfim, poderia fazer esses negócios. A gente ganha um tesouro, que é legal. Mas, ao mesmo tempo, é bem interessante a gente fazer eles pra... Pra entregar pros discípulos. Lembrando também que tem outra... Outra bichinha aqui embaixo. Aqui. Eu quero ver se eu pego com um skill melhor. Vamos ver. Lembrando que agora, como Golden Core, tem que tomar mais cuidado. Inclusive, com o meu inseto também, né? Ele pode, sem querer, dar hitkill. Talvez. Opa! Aí, ó. O Queza 4 lá. Void Void, você não tem o Elixir na mão? Tá. Tá me chamando pra fazer um farm dos Elixires do Golden Core aqui. Só que tem monstros Golden Core. Provavelmente vão ter duas criaturas míticas pra gente capturar. E, obviamente, né? Todos os bichos vão ser bem mais fortes. Outra vanda ali, soltando os bagulho. Cara, qual é o seu nível? Eu não sei, mas você não tá tomando muito dano, não, tá? Tá tomando algum. E eu ainda tô usando skill de nível 2 e 1. Várias. Não todas. Essa é a ult. É, ela tomou bastante dano. Ela é só Golden Core. E eu, até agora, nada de artefato, né? Nossa, o Man 7, você viu que ele virou gigantão numa hora lá? Olha lá, Fiel. Mata tudo aí pra nós. Isso, boa. É exatamente isso. Ó, esse bichinho aqui não morreu instantâneo. Antigamente, eles estavam morrendo. Não, eu acho ruim. É bastante farm também. Nossa, você viu a área que ele bateu? Tô só vendo. Quando ele virar um dragão, acho que ele vai esparramar no chão aqui e limpar a tela inteira. Olha, mas não consigo ver onde eu tô mirando, porque eu só tô vendo onde eu tô esquivando aqui. Ô, caceta. Olha lá, a bola do dragão, né, também. Que lindos bichos. Chatão esses bichinhos. Boa. O que é o principal, ali? aqui atrás. Tomei dano agora, hein? Mano do céu. Tô tomando muito dano. Pera aí. Tomei tudo mesmo, Danis. Saudades de ter maior artefato usável, mas, ó, durabilidade. Não sei se é pra cima ou pra baixo. Vamos lá. Acho que não era aqui, não. Ela tá limpando. Boa. Ok. Pera lá em cima mesmo. Ó, o Berenda tá dando cuidado. Bora lá. Tá, vou esperar então meu bicho voltar. Tudo pronto? Bora lá. Nossa, bora. Solta aí. Vou focar nesse aqui que tá tomando mais dano então. Inclusive, solta aí a ult. Opa, cuidado com isso. Cuidado. Não sei o que é isso, mas... Acabou com ela. Tá, tá na hora. Tá quase possível de catar. O meu dano tá bem baixinho. Oh, 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 oh. Au. Dá pra tentar. Ufa. Mano. Mano, 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 mano. Quatro segundos. Aguenta. Tá. Tá. Tenta absorver. Pegou? Não. Solta. Mata ele. Ufa. Mano do céu. Ha. Nossa, velho. Ok, pegamos os elixires. Pegamos os negocinhos. Pichinho novo. Upamos umas proficiências. O espírito aqui finalmente começou a upar um pouco, né? Porque ele não podia estar acima de mim. Agora ele pode, pelo menos, chegar até o limite lá. Vamos ver o que vai dar. É isso. Site leader. Você quer saber que destino você vai escolher, né? Você é um Foundation nível 2. Focado em... Sword Storm. Tornado. Que bagunça. Lâmina, é isso? Espera. Nether Sever. Posse especial. Skill. Slash todo mundo na frente. Enfim. O que quer que seja aí. Oferecer uma dica. Counter Attack. É legal isso aí. Blood Claw. Batalha é você consumir vitalidade na forma do Blood Claw. Blood Claw dá 5 segundos formada. E dá vários ataques. Dando um monte de dano. Uau. Aumentando sua vitalidade, 67. Esse dano é do seu maior tipo de arte marcial. Ah, ele consome vida por segundo. Então, se ele vai gastando vida pra bater. Interessante. Gostei, vai. Pega aí só porque é temática da hora. Falando em temático da hora, vou aproveitar que eu tenho um monte de elixir fuleiro que eu trouxe. Só pra isso mesmo. Eu vou ter que voltar aqui correndo. Ele tem o teleporte também, mas... Estou meio que... Na economia. Vamos gastar ou de quarentinha também. Sente a lagueira toda vez que eu clico aqui. E... Tá, eu gostaria de pegar aquele bicho lá também. Vamos ver o que vai sair, né? Bom, deixa eu pular essas batalhas aqui que são meio nóia. Peneradinha, por que não? Alguma coisa. Tem o bichinho aqui... Refine. Ah, veio com dois também, né? Vulpina, inferno... Flame... Não sei o quê. Tá. Eu tava upando uma dessas... Six Tails, tá vendo? Mas eu tinha... É, eu tava upando essa aqui, ó. De tier 2. Eu já tenho uma de tier 4. Eu acho que eu vou parar de investir nessa, certo? Esse cara aqui também tá querendo upar. Eu acho que ele já tá com a XP parada ali quase, no máximo. Por que não? Tem uma galera aqui também que... Opa! Tá na aventura, né? Tá querendo upar faz um tempo. Esse também tá na aventura. Aventura. Tá, depois a gente vê. É verdade. Tem que refazer as aventuras. Eu tenho mais um time. Como é que é? É literalmente mais um time, né? Mais três bichos que a gente pode mandar. Tá, beleza. Posso mandar você, você... E... Sei lá. Você... Também. Vai buscar... Manuais e derivados. Manuais não, né? Frutinhas e tal. O monstro vai nos afiar. Então, a gente já bateu... Nossa, e perdendo esse bagulho. Fica puto. Porque a gente bateu nele quando eu era bem mais fraco. E nem tinha esse bichão pra, né? Tancar tudo. Não, não. Olha, ele é muito frágil. Por algum motivo, esse bicho que era pra ser forte pra caramba, não é. Um, três... Tá próximo. Mais um hit. Acho que ele morre sem querer. Aí dropa mais uns tesouros. Nada mal. Mais uns bagulhinhos aqui de Golden Core. Bom, pelo menos escolhas, né? Então, a gente vai poder ver qual deles eu vou pegar. Qual que é melhorzinho. Beleza? Dá pra dar uma maquizada aqui embaixo. Sério? E viraram patê. Tá. Só queria dar uma maquizada aqui. Aproveitando que tá, né? Dando sopa. Tem itens ali no negócio temporário. Que, aparentemente, não tive espaço pra carregar. Faz o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Pô, vou poder comprar também, em breve, um anel de espaço, né? Melhor. Inclusive, acho que a versão do anel que eu comprei também nem era muito boa. Enfim, vai ajudar bastante a carregar meus lixos. Feng Shui aqui também. Temos o que mais? Ahn... Esse aqui é epifania, né? Pra trocar o nível. Isso aqui eu acho que é material pra fazer algum artefato específico. Tem também umas frutas. O problema é que eu tava querendo guardar, né? Sword tá muito baixo. Blade. Earth. Ó, tudo que tá super baixo. Fire também. Super baixo. Dá pra usar aquelas outras frutas por enquanto. Deixa eu dar uma olhada. Nossa! Tudo tá ali. É... Melhor do que jogar as coisas fora, vai. Usa tudo. Dá como se fosse um super tesouro raro que a gente nunca mais vai achar, né? Certo. E sim, poderia converter pra tipos melhores, mas ainda não decidi que eu quero ficar com a lança. Então vai e upando tudo aí. Ahn... Pega esse bagulho X. Tira os bambus que tá certo. Vambora. Ah! Passando a montanha de novo o negócio do ki. Ah... Posso cultivar aqui. Canalizar o ki. Se eu não engano, era esse que ganhava mais XP. É isso. E... Vamos ver o que veio. Dedos cruzados. Vamos ver se vem um bão. Um... Três. Uf! Aí sim. Aí sim. Esse aqui vai virar o rei dos... Dos Tranquiroides. Beleza. Então... Catuba, Waraki. Ratuba, Wari. Spirit. Eu veio com todas as habilidades. Três foguinhos. Então o que acontece? Se a gente for ver, ele tem menos crítico, o que não é ideal. Ele tem mais ataque. Bem mais ataque. Bem mais defesa. Um pouco mais de resistência marcial. Espiritual ali também. Bem mais crítico o dano. Tá. Tá. Tá bem legal. Faz o seguinte então. Esse aqui vai ser... Bom. Posso deixar os outros pra catar item então, né? Mas enfim. Você vai... Peraí. Eu tô viajando ou não? É esse aqui mesmo. Tá. Esse aqui vai ser então guarde. Boa. E... Já que você é três negocinho, então duvido que eu vou jogar você fora, né? Então... Eu não sei o nome ainda. Sinceramente, eu não sei. Isso aqui é uma lombriga pra mim. Nada além de uma lombriga. E não poderia ser nada além de uma lombriga. Mas eu já tenho uma lombriga. Certo. Alguém foi ferido. Que eles são os espíritos com a Kaetown. Como você esteve. Tá. Eu devo admitir, foi... Me mandaram pra cá. Eu passei por Bai Yuan. E eu vi... Ele... Eu vi... Choro em Yookong Village. Eu estava dando uma volta e tentei pegar outro caminho. Mas uma garota me parou. Eu acho que ela era do vilarejo. Eu não sei como ela sabia que eu era um cultivador. Mas... Ela perguntou se a... Se eu soubesse... Hã? Se eu conhecesse você, né? No momento que me parou. Eu vi... Eu vejo que sua reputação precede. Estou com inveja. Então, como ela mencionou, eu tive que responder. Ela pegou uma carta e me perguntou, né? Me pediu pra dar pra você. E aí ela foi pro vilarejo. Eu esperei... Eu parei metade da minha vida cultivando. E de alguma forma, eu virei um... Um entregador, né? De... De encomendas pra uma garota. No entanto, se essa carta importa pra você, cultivador. Então, não foi em vão. Agora, adeus. Certo. Ganhamos, então, o Shi Sletter. Do Yukon Village. Parece ser de alguém chamado Shi. Talvez algo terrível tenha acontecido. Vamos ver. E... Tá. Tem os elixires. Você ganhou o Vulpine Inferno. Alguma coisa? Não. Olha. Faz o seguinte. Pera aí. Deixa eu sincronizar todas as aventuras, porque senão fica um inferno. Então, perfeito. Ah... Recalm. Você voltou, então, com o Indie Insight. Pegou uns bagulhinhos. Beleza. Ótimo. Ah... Essa aqui, então... É aquela lá de cima. Esse aqui também de quatro. E esse aqui é o de quatro. Todo mundo de quatro. Esse aqui também. Tá. Essa Six Tails aqui, acho que eu vou abandonar a ideia dela. A gente vai upar os que podem ser upados. Só fazer rapidão. Tá. Deixei um monte de bicho aí. Sem especialidades definidas. Eu só quero que eles busquem mais frutas e sabedoria pra nós. Só isso. Yukong Village. Tá. Um último desejo da morte, é isso? Yukong Village para... Ah... O enterro do tolo velho homem. Tolo velho homem. É... É do tutorial, né? O carinha que a gente pulou, eu acho. Isso, ó. Tá vendo? Tá querendo que a gente vá pro enterro do maluco ali. Hmm... Bom... Eu saí dessa região aqui que os bichos ficam atacando. É um saco. Pelo menos tem algumas tranquezas, né? Tem minério ali. Monstros. Tá, pessoal. Tô pegando aqui uma tonelada também de livros. Certo? Provavelmente vai tudo pro inventário fake. Eu não tenho espaço agora. Ah... Vou dar uma recuperada. Eu vou organizar praticamente pequenos. Pegar todos os livros que eu tenho aqui. Colocar na mão e tal. E aí eu vou tentar aprender alguns. Certo? Eu vou ver o que que eu posso aprender até o próximo vídeo. Mas assim, os custos são bem grandes, né? Cinco mil por tentativa. Muito certamente eu vou precisar, né? Fazer algumas missões, né? Vamos ver o que eu posso fazer aí. Mas enfim. Galera, deixa eu separar aí os livros que eu vou utilizar. Os que eu não vou. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. E... Até a próxima. Falou! E também tem alguns manuais aí de Golden Core que a gente podia usar. Até agora eu tô com essa lança na mão.